Nesse vídeo nós vamos falar sobre os recursos de repetição do JavaScript e vocês vão ver que eles têm todos os recursos que você vai encontrar no C e mais alguns adicionais, ele acrescentou alguns tipos de repetição interessantes que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Então, a gente vai começar falando dos que você já conhece. A gente tem o while, condição e um bloco e a regra de bloco é sempre aquela mesma que você já conhece do C e do Java, que é a chave se tiver mais de uma instrução e a condição é entre parênteses, como você já conhece também. E aí você tem o while e o do while e a diferença você já deve saber, o while testa no início da entrada da repetição e o do while faz pelo menos um ciclo. Então, exemplos, tá? Aqui tem um exemplo onde eu sorteio um número e vocês viram isso igual na vez passada, certo? E nesse caso ele vai sortear um número de 0 a 7, porque eu estou truncando e ele nunca entra o 8 na história. E ele vai mostrar qual foi o limite do número que ele sorteou. Daí ele vai declarar uma variável chamada wick, tá? E para cada repetição ele vai somar um aqui e vai mostrar o wick aqui. Vocês estão vendo que eu usei o let e não o const para a variável wick, porque ela vai se alterando dentro do loop. Então, esse é um loop normal. O do while, ele tem uma função parecida, só que ele entra e executa sempre pelo menos uma vez, já que ele só testa no final. Então, eu fiz um exemplo aqui, por exemplo, se o limite fosse sorteado para 0. No anterior, você deve ter visto que ele não faz nada, né? Não faz nenhuma vez, já que o limite foi sorteado para 0. Nesse aqui, não. Ele vai fazer pelo menos uma vez. E essa é a diferença do while e do while, que você já deveria saber. É igualzinho ao seio Java. A gente também tem o for, que também é igual ao seio Java. Você vai dar for, um bloco aqui que é onde você vai inicializar a variável, né? Normal, você pode colocar qualquer instrução ali, aquilo vai ser executado na entrada, mas normalmente a gente faz a inicialização. Depois, um outro bloco, que vai ser uma condição que vai ser testada, uma ou mais condições que vão ser testadas e que vão decidir se ele continua ou não, né? Cada ciclo ele testa essa condição. E um terceiro bloco, que também pode ser colocado qualquer instrução, que é gerado em cada ciclo e que, geralmente, a gente faz um incremento. Então, é igual ao que você já conhece do seio do Java. Aqui um exemplo, eu fiz aquele mesmo exemplo de sortear um número, né? Note que aqui eu posso declarar a variável, como eu também posso fazer isso nas outras linguagens, dentro do for. Eu usei um let porque essa variável vai se modificando, tá? Mas eu poderia declarar ela antes também, se eu quisesse. É uma opção minha, é o for tradicional que você já conhece, tá? Bom, agora eu vou mostrar uns que são um pouco diferentes. Ele tem esse for, variable, variable in, um enumerável. O que é um elemento enumerável? É um elemento que eu posso fazer a enumeração dos índices dele, tá? Então, por exemplo, se o que você tem aqui no enumerável for um vetor, né? Eu posso enumerar os elementos de um vetor pelo seu índice. Zero, um, dois, três. Se for os campos de um objeto, eu posso enumerá-los pelo campo, né? Primeiro campo, segundo campo, terceiro campo. Então, tanto objetos quanto vetores são considerados enumeráveis. São os dois exemplos que eu vou mostrar aqui. A variável, e isso é muito importante, porque depois eu vou mostrar uma outra estratégia, ela vai receber, no caso do vetor, não o elemento do vetor, mas um índice, né? Índice zero, índice um, índice dois. Aí, depois, se eu quiser acessar o elemento, eu tenho que usar o índice. E no objeto, eu vou receber o nome de cada campo, tá? Bom, vamos ver o caso do vetor. Olha só o que eu fiz. For, eu declarei uma variável day in days of week. Days of week tem todos os dias da semana, tá? E aí, eu usei a estratégia de impressão que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, né? Eu uso aquela aspa invertida e eu posso colocar um cifrão e entre chaves uma variável. E ele vai substituir aquela posição pela variável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar nesse string aqui a variável day, que é o índice do vetor. Vocês estão vendo? Zero, um, dois, três, então. O day, ele itera pelos índices do vetor. E aí, eu posso usar esse índice, se eu quiser, para acessar o conteúdo do vetor. Então, eu boto days of week, que é o nome do vetor, day, que itera pelos índices, tá? Uma curiosidade é que você está se dizendo assim, André, você não errou aqui quando você declarou const? Não deveria ser let? Nesse caso, o JavaScript aceita const. Eu também acho isso curioso. Mas é como se a cada rodada, ele gerasse uma nova variável day com um novo valor. Então, se usa const nesse caso específico. Eu posso fazer o mesmo recurso num objeto? Posso. Note. Imagine esse objeto aqui que tem três campos. First name, last name e age. Foi um exemplo que eu mostrei em outro vídeo anterior. Eu posso fazer const. É a inAutor. Este a vai iterar pelo quê? Pelo nome de cada campo, tá? Então, ele vai passar por first name, como vocês estão vendo aqui, last name e age, tá? E daí, eu posso, usando a anotação de colchetes, que eu também mostrei no vídeo, eu posso mostrar o conteúdo. Porque aí eu dou o nome do objeto, entre colchetes, o A. Aí ele me mostra o conteúdo de cada campo, como vocês estão vendo aqui embaixo. Finalmente, existe um for que a gente chama for off. Então, não é in, é off. Esse off, ele exige que o tipo de objeto que eu coloco à direita, ele seja iterável. Eu posso iterar pelos elementos. Um array, ele é iterável. E um objeto para o JavaScript não é iterável. Então, você não pode usar o off num objeto, certo? Você pode usar num array. E qual a diferença do off para o in? É que, no caso do in, se você se lembra, a variável recebe o índice do vetor. No caso do off, a variável recebe o elemento propriamente dito, não o índice, tá certo? Então, ele é mais direto se você não estiver interessado no índice. Vamos ver aqui o exemplo. Então, eu dei um for, como se, dw. Eu até mudei a variável para você não confundir off, days, off, week. Note que eu mostro direto o days, off, week. Porque o dw, ele vai receber cada elemento do vetor e não o índice. Então, se eu fizer uma comparação dos dois, você pode olhar aqui e comparar. Você vai perceber a diferença. Quando eu usei o in, ele me deu, ele colocou na variável day o índice. E aí, para ver o elemento, eu tive que falar o vetor indexado. Quando eu usei o off, ele me deu o elemento diretamente. Então, eu não tenho o índice e eu acesso o elemento. Cada um vai servir para um cenário específico. Ele vai ser mais interessante para um cenário específico. Ok? Então, essas aí são as referências. Eu sou André Santanquet. Esta é a minha página, se você quiser mais informações. E aqui embaixo, a gente tem a página do Web2Learn, onde estão todos esses exemplos. Obrigado.